Hoje a Igreja Católica celebra São Sebastião, foi um mártire. Ele se recusou a negar Jesus e foi morto a flechadas. Sobre a história dele, clique na descrição dessa postagem, você tem um link para o meu blog, e ali conta a história de São Sebastião. Mas o mais importante, que não tenhamos medo de testemunhar em Cristo onde quer que sejamos. Um bom dia, amém.